Oi gente, vim mostrar pra vocês aqui o filtro que eu comprei lá no Walmart pra colocar na geladeira Ele vem com esse filtro aqui, que você pode trocar a cada tempo Ele é pequeno, cabe na geladeira Vou abrir ele aqui pra vocês verem Olha aí Ele custou 39 dólares Mesmo preço do Walmart, eu não achei menos Tem uns que é maior, mas aí não cabe na geladeira Então, esse aqui eu achei que vai... Pronto gente, eu lavei Aqui tá o negócio de botar na água Tá o filtro O filtro vai aqui Esse é assim mesmo? Vou colocar ou é assim? O que vale que ele coloca? Ok Ele vai aqui dentro E aí nós vamos encher Vamos encher Vamos encher Eu tô tudo aqui, gente Então Ó Ele já vai enchendo Aí Aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, o que eu comprei. Eu fui na Target esses dias, gente, ó. Comprei essa... Cestinha aqui, ó. Pra colocar pão. Tá escrito bread. Ó, lá na Target. Por 5 dólares eu comprei ela. Coloquei pão dentro. Gente, agora é 8 horas agora, gente, da noite. Então, o Walmart veio, né, trazer as coisas. Então, eu comprei umas coisinhas só, gente. E... A gente acabou comendo na rua e eu vou fazer um macarrãozinho aqui com creme de leite, gente. Porque eu tô com vontade de comer. Aí eu pedi, porque eu não tinha mais macarrão, pedi no Walmart esse daqui, ó. Vou fazer com creme de leite e uma... Tem umas linguiçinhas. Ó, já tô dando uma limpadinha aqui pra amanhã. Eu vou guardar aqui as coisas. Amanhã eu acho que eu vou dar uma organizada nesse armário. Tirar algumas cores. Que, na verdade, eu não tô usando. E vou... Tirar, né, gente? Que é assim, a gente enche de coisa, depois a gente tira, né? Porque não tem muito espaço e porque não usa tudo. Então... Aí eu vou tirar umas coisas aqui dos armários que eu não tô usando. Que eu achei que eu ia usar e não tô usando. E... Deixa eu mostrar pra vocês também, gente, que eu tô usando agora. Esse produto aqui, ó. Ele serve pra... Pra limpar tudo, gente. Serve pra limpar tudo. Para multi-superfícies. Serve pro chão. Serve pra limpar fora da geladeira. Pra limpar aqui. Pra limpar o fogão. Ele é ótimo, gente. Esse produto aqui, ó. É da Mr. Mayers. Muito famoso. As americanas usam muito isso daqui. Tem até propaganda que elas fazem aqui no... No Instagram, né? É um pouquinho caro, assim. É... Não é tão caro. É... Como uns 4 dólares. Mas tem um cheirinho muito bom. Esse de lavanda. E... Ele é mais, assim... Eu tô gostando, gente. Porque ele não tem parabenos, solvente, sabe? Essas coisas. Ele é mais natural. À base de óleo e plantas. Tô gostando um monte de usar ele agora, né? Tô deixando de usar umas coisas mais, assim, fortes, sabe, gente? Por causa do cheiro. Aí eu tô usando ele na cozinha aqui pra limpar. Ele deixa muito limpinho. Deixa bem limpinho. Aí eu vou terminar aqui de limpar a pia. E vou... Coloquei as louças pra lavar, gente. E eu vou fazer esse macarrãozinho. Porque eu tô com vontade. Então eu vou comer macarrãozinho. E eu trouxe até umas bananas. Que eu pedi pra... Comprei no Almarte também. Até essas bananas aqui, ó. Tinha acabado. Vou enxugar aqui, gente. Pra não manchar a pedra aqui. E aí, gente. Já tá limpinho. Só vou secar. Só vou secar aqui, ó. Olha como que esse papel toalha é bom, gente. Você seca e seca e seca e ele... Você torce ele. Ele parece um paninho. Dá pra usar várias vezes. Eu vou fazer um macarrãozinho de um grame de leite. Eu vou botar mais um pouquinho de cebola, gente. Eu vou botar mais um pouquinho de cebola, gente. Daqui para p complexo. Eu vou botar mais um pouco pra ficar. Eu vou botar mais um nome. Tchau. Tchau, tchau. Esse é o macarrão que eu faço, gente. E aí, gente, vocês acharam esse macarrãozinho? Bom, né? Bomzinho esse macarrãozinho, hein? E aí, gente, ó. Já tá pronto. Tirar aqui. Sempre escura, hein, gente? Sempre escura. Pegar o prato aqui já. Pegar um pratinho aqui, ó. E botar pra dentro. Só isso. Só isso que eu quero comer hoje. Olha, gente. Ó. Aí. Olha isso. E aí, comeria o macarrãozinho da Jennifer? Diz aí pra mim. E me diz também se você quer que eu faça o pão que a minha avó me ensinou, tá bom? E fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 Obrigado.